Zé Vaqueiro Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Original 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 Eu tenho medo de me entregar Vem com o Zé Vaqueiro Original Errado Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chamas Chamas é vaqueiro Chamas é vaqueiro Chamas é vaqueiro Oh 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 É mais uma do DJ Errado Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com seu vaqueiro Original Original Eu juro Letícia Só queria saber pra onde é que você vai com esse moto taxista Volta pra minha vida Bebê Chama Zé Vaqueiro Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação Brás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Tô te esperando aqui no bar Barco sete horas já são mais de onze Pensa Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha E de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia 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 Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação Brás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia 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 Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia 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 Amém.